Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo da série Estudos que não merecem ser lidos. Estudos publicados no New England Journal of Medicine, apresentados no congresso mais importante de cardiologia do mundo, o congresso europeu, não merecem ser lidos, nem comentados, nem vistos. E estudos que não merecem ser lidos são estudos que combinam hipóteses esdrúxulas, que não importam a gente, com metodologia ruim. E o exemplo que eu digo aqui é o estudo de elegante nome ISAR-REACT, número 5, é o quinto estudo da série ISAR-REACT. E esse estudo tem a intenção de comparar ticagrelor e prazo greu em pacientes com síndromes coronarianas agudas. Muito bem, é um estudo que poderia ser caracterizado como masturbação científica. Ficar achando cítica grelor é melhor que prazo greu não interessa. Em primeiro lugar, é uma hipótese que não interessa, porque é esdrúxulo achar que um é melhor que o outro, e se for, é algo irrelevante. E se for, não seria um estudo de 4 mil pacientes que iriam encontrar essa diferença, porque seria muito pequena. Muito bem, contextualizando para os não cardiologistas, e essa discussão aqui não é cardiológica, é metodológica, é exemplos de estudos que não mereciam ser lidos. Mas contextualizando, portanto, esses são dois tipos de antiagregantes plaquetários. Antiagregantes plaquetários a gente sabe que a gente usa, antiagregantes plaquetários em síndromes coronarianas agudas. O primeiro a ser usado foi a aspirina, e não vou entrar em questões farmacológicas, mas na década de 90 surgiu o clopidogrel, que é um anti-plaquetário que tem um mecanismo um pouquinho diferente e é mais potente do que a aspirina. E houve o advento da associação de aspirina e clopidogrel em síndromes coronarianas agudas, que traz um benefício marginal em pacientes de risco intermediário, um NNT de 48 para desfechos culminados. Portanto, o tratamento tradicional da síndromes coronarianas hoje é a dupla antiagregação plaquetária, que tem um benefício marginal comparado ao uso de AS com anticoagulante. Mas isso se tornou uma prática clínica, existe aí uma razão que enfatiza isso, que é no momento que a gente coloca um instante coronário nessas situações, a dupla antiagregação plaquetária ganha mais importância. Na evolução dos anos, com o passar dos anos, surgiram esses outros antiagregantes plaquetários, que são um pouco mais potentes do que o clopidogrel. E aí eles passam a ser comparados com o clopidogrel, mostram de uma maneira consistente e ticagreló e prazugrel são esses dois, que seriam teoricamente melhores que o clopidogrel e como seria de se esperar, os estudos em resumo, estudos mais da década passada, mostram que essas drogas são um pouco melhores do que o clopidogrel para reduzir eventos isquêmicos coronários e naturalmente causam mais sangramento. Então fica elas por elas. O ticagreló no estudo plato consegue fazer parecer que ele não causa mais sangramento porque ele inclui sangramento cirúrgico, sangramento de cirurgia cardíaca no estudo, então ele consegue fazer parecer que não causa mais sangramento. E como ticagreló é uma substância que o efeito passa mais rápido do que o clopidogrel, ele teria menos sangramento cirúrgico. De fato, cirúrgico sim, mas quando a gente fala de sangramentos espontâneos, é igual, ticagreló e prazugrel um pouco melhor que o clopidogrel e causa mais sangramento. Portanto, essas drogas não têm razão de existir. A razão delas existirem foi basicamente o vencimento da patente do clopidogrel, que se tornou barato e um pouco interessante para a indústria, então eu tenho que inventar novas coisas. E eu enfatizo a diferença de invenção e inovação. Então essas drogas não são inovação, ficar discutindo essas drogas se usa ou não usa é masturbação científica e perda de tempo. Nós precisamos de mais ócio, de não gastar o nosso tempo com coisas desnecessárias para pensar de forma criativa como trazer mais eficácia e principalmente efetividade para os nossos pacientes. Muito bem, não tem utilidade, mas além de não ter utilidade, é esdrúxulo achar que ticagreló é melhor que o clopidogrel ou que o clopidogrel é melhor que o clopidogrel. Colocando, lendo o artigo com um pouco mais de cuidado, a gente percebe que no fundo a hipótese é que o clopidogrel seria melhor que o clopidogrel. Ele coloca isso quando ele estima a incidência de eventos no cálculo do tamanho amostral, embora não esteja escrito no objetivo que a hipótese a ser testada que o clopidogrel é melhor, no cálculo do tamanho amostral ele estima uma menor incidência com o clopidogrel do que o clopidogrel. E uma forma de ver como é que está colocada a hipótese é qual das duas entra no numerador do risco relativo. Então quando você coloca o numerador é onde você está apostando que vai ter menor incidência de eventos, porque você quer um risco relativo menor do que 1. Ticagreló está no numerador. Portanto, no fundo eles testaram a hipótese de que a ticagreló seria superior a prazo greu, o que não existe lógica. Alguns acham que o estudo plato foi mais positivo do que o estudo do prazo greu. Não foram. Resultados muito parecidos. A única questão foi essa questão de sangramento, que fez com que o ticagreló fosse visto como uma droga que diminuísse a ventos e quênios e não causasse mais sangramento, o que não é verdade. Quando a gente pega sangramento espontâneo, ele causa mais do que o clopidogrel, obviamente. Porque se é um antiagregante um pouco mais potente, causa um pouco mais de sangramento. Muito bem. Então não há por que eu achar que um é melhor que o outro. Uma observação que eu tenho que colocar aqui, bastante enfática, é que se a gente já observa efeitos modestos de tratamentos versus não tratamentos, imagine tratamento versus tratamento. Gente, tratamento versus tratamento tende a ser uma superioridade quando existe muito pequena. Ok? Quanto mais numa situação dessa que nós estamos falando, que é tratamento versus tratamento, sendo que os tratamentos são bastante similares em relação ao seu objetivo. Então quando a gente está num estudo de eficácia comparativa, a tendência é que o tamanho de efeito seja muito pequeno se uma coisa for melhor do que a outra. Ok? Então pensem sempre assim, de tratamento versus tratamento, a gente espera algo quase que irrelevante. Se já é marginal o benefício do clopidogrel sobre o placebo, na síndrome coronaria aguda, eu falei em NNT em média de 48, imagine clopidogrel versus clopidogrel. Clopidogrel versus um clopidogrel novo. Já é menos. Imagine os dois novos, melhores que o clopidogrel, um versus o outro. Não tem porquê ficar se masturbando com essas hipóteses. Então é uma hipótese esdrúxula. É uma hipótese esdrúxula, ela não merece ser testada. E aí os indivíduos fazem um estudo esdrúxulo também. Agora entrando na metodologia. Ok, não é um estudo financiado pela indústria, é um estudo financiado pelo governo alemão. Certo? Mas é um estudo aberto. É um estudo que o tratamento não é fornecido. Pelo estudo. É o tratamento prescrito pelo médico, o paciente vai e compra na farmácia. Não existe monitorização de aderência, como existe nos ensaios clínicos. A randomização foi um envelope opaco, ou seja, não foi randomização centralizado, que é um importante viés de randomização. Não houve adjudicação. Apenas uma amostra de 10 pacientes foram adjudicados em relação aos desfechos. O segmento desses pacientes foi contato telefônico em 83%. É um estudo muito fraco metodologicamente. Para testar uma hipótese esdrúxula, minha gente. Se houvesse uma diferença, ela seria tão pequena que eu precisaria de um estudo perfeito, de imenso poder estatístico e perfeito metodologicamente para conseguir detectar essa minúncia. Você pega uma hipótese esdrúxula que não merece ser testada, nós não merecemos perder tempo com isso, e faz um estudo dessa categoria. Muito bem. Por que o estudo dessa categoria é Late Breaking Clinical Trial do Congresso Europeu de Cardiologia, publicado simultaneamente no New England Journal of Medicine? Tem alguma coisa? Mais uma evidência de que a gente está virando mais um torcedor de time de futebol ou fanáticos religiosos pelas novidades farmacológicas do que pessoas de pensamento científico. A comunidade não está ligada no pensamento científico. Esses congressos médicos, eles são prejudiciais porque eles enviesam a mente do médico em relação a hypes, a modismos, a novidades. E é necessário um esforço grande para você conseguir extrair alguma coisa de um ponto de vista equilibrado. Eu já disse aqui, é caricatural a forma como essas coisas são apresentadas e ovacionadas ao final da apresentação. Ciência não é feita assim. Um trabalho científico desse tem que ser apresentado de uma maneira serena. Aliás, esse não deveria nem existir. Mas vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho que eu estou filosofando muito. É um exemplo. Portanto, como eu digo sempre, a gente antes de ler um trabalho tem que perguntar se a hipótese faz sentido. Se tem sentido. Se tem plausibilidade. Se é uma hipótese que vale a pena testar. E o Ornides escreveu, a maioria dos estudos testam hipóteses inúteis. Esse é um exemplo dele. Gasto desnecessário com pesquisa. E o Ornides também publicou que 85% dos recursos de pesquisa são desperdício. Aqui está um exemplo. E no tempo de Brasil e de dificuldades financeiras que nós estamos tendo em relação ao financiamento de pesquisa, cada vez mais a gente tem que pensar isso quando projetos esdrúxulos também são apresentados ao CNPq para financiamento. Então temos que ter essa visão crítica. Vamos lá. Eu queria só mostrar a vocês algumas peculiaridades. Esse estudo. A maior peculiaridade desse estudo é que ele acabou tendo o resultado contrário do que se esperava aqui. Eu já disse que está evidenciado que a hipótese é que o ticagrelócio é melhor. E o estudo mostra que o ticagrelócio foi melhor. O de sejo primário foi morte, infarto e AVC em um ano. E ele ocorreu em 9,3% no grupo ticagrelócio e 6,9% no grupo prazo greu. Então o prazo greu foi melhor. Aí o hazard ratio é 1,36%. Olha, o hazard ratio maior do que 1 mostra o que. Prejuízo do que eu achava que ia ser benéfico. Ok? E um valor de P de 0,006. Então há um aumento de 36% do risco disso aqui. Muito bem. Eu queria analisar só essa questão. A gente está diante de uma situação que o mais provável é que as coisas sejam iguais. Então você parte, a hipótese nula é muito provável. Você está ali na igualdade. Então qualquer viés pode pender tanto para um lado como para o outro. Fica mais imprevisível ainda o resultado. Então alguma coisa aconteceu pendendo para um lado ou para o outro. O que aconteceu é muito difícil dizer dado um estudo desse tipo. Open label, prescrito, dói ou comprada, não tem acompanhamento, é telefone, a randomização pode ser problemática, não é adjucada. Já disse o caso, é tudo ruim. Então é difícil a gente dizer. Simplesmente esse estudo não é para ser lido. Ou então vale a pena ler só para fazer um vídeo desse e que as pessoas ficam mais para discutir metodologia científica. Então não vale a pena realmente ser lido isso aí. Muito bem. É interessante. Não houve diferença de sangramento, né? Quando a gente deve... Um estudo a gente deve analisar e ver se existe consistência do resultado. Ok, a gente já viu que tem problemas metodológicos. Mas uma forma de a gente ver veracidade não é só analisando metodologia. É analisar se o resultado faz sentido. Se o resultado faz sentido. E todos os trabalhos com antitrombóticos que reduzem eventos isquêmicos coronários aumentam o sangramento. Então para reduzir, para ser mais eficaz em eventos isquêmicos, eu tenho que aumentar mais sangramento. E aqui você não vê no desfecho de sangramento major um aumento. Pelo contrário, ele é muito igual. Até um pouco mais em termos numéricos, não estatisticamente falando, um pouco mais no grupo de Cagreló. Portanto, a gente percebe que não faz sentido esse estudo, o resultado desse estudo. Aqui nós temos o gráfico com o valor de P, etc. Mas é essa tabela aqui que eu queria analisar. Se este composto morte e infarto AVC, você veja que foi menos no grupo de prazo gréu. Razor de reach acima de 1, porque a expectativa era de que Cagreló fosse melhor. Você tem, portanto, aqui um valor de P bastante significativo. Mas aí entra essa peculiaridade. Veja que morte por causa cardiovascular é muito parecida. Uma seguinte técnica importante, que é a seguinte. Para analisar a confiabilidade do desfecho... Você reduz infarto não fatal, você reduz infarto fatal também. Então você vai reduzir morte, porque morte... Não é coerente ter melhora da insuficiência cardíaca sem redução de morte. Eu não estou propondo que haja redução de morte estatisticamente significante, nem que o estudo comprove redução de mortalidade. Mas no número a gente tem que perceber uma tendência à redução de morte indo na mesma direção. É o que realmente contribuiu. Então essa dissociação de algo que pode ser fatal com morte, sugere falta de veracidade do estudo. Portanto, resumindo... Muitos estudos testam hipóteses drúxulas. E só não perdem o meu tempo, porque eu consigo fazer um vídeo falando dessas coisas metodológicas. Portanto, cuidado com estudos que não deveriam ser realizados. Enfatizei a qualidade péssima de um estudo, que parece que é colocado em highlights só porque tem 4 mil pacientes. Então existe na comunidade não científica, na comunidade médica, uma valorização do tamanho amostral, como se esse fosse suficiente. Eu fiz algum ensaio clínico com 4 mil pacientes e não importa o resto, ele vai ser um destaque. No Congresso, no New England, etc. Portanto, cuidado com hipóteses drúxulas, cuidado com estudos péssimos que parecem bons para eu tomar amostral. E por fim, mais uma vez eu proponho uma técnica de análise da veracidade, não só olhando a metodologia, mas olhando se os resultados fazem sentido. E não faz sentido reduzir infarto e não aumentar sangramento. Dois, não faz sentido reduzir infarto e não ter nem que seja um impacto numérico em morte. Portanto, aqui sugere-se que esses resultados são falsos. Não leiam estudos inúteis e falsos. Ou leiam para jogar no lixo logo em seguida. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.